O Consulado Geral do Brasil em Miami retomará o atendimento ao público de maneira gradual a partir do dia 1º de junho. Para se reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus, uma série de medidas de distanciamento social estão sendo adotadas, em conformidade com protocolos de saúde estabelecidos pelas autoridades locais. Os serviços disponíveis atualmente pelo correio, como por exemplo, emissão de passaportes, serão prestados exclusivamente dessa maneira. Verifique no nosso site quais serviços são realizados pelo correio. Os serviços que demandam a presença física do consulente devem ser agendados por meio do sistema e consular. Os consulentes que já enviaram sua documentação pelo correio durante o período em que o atendimento ao público esteve suspenso terão seus pedidos processados oportunamente. Os serviços que haviam sido agendados e foram cancelados em razão da pandemia terão que ser solicitados novamente. As pessoas devem evitar comparecer ao consulado sem horário agendado, pois terão sua entrada negada. A entrada no salão do atendimento será autorizada apenas 5 minutos antes do horário agendado. Somente será permitida a permanência de pessoas que estejam sendo atendidas. O consulado recomenda que o cidadão evite vir acompanhado, pois a entrada do acompanhante será autorizada em caráter excepcional. Solicitações emergenciais devem ser feitas pelo telefone de plantão ou por e-mail. No e-mail, o consulente deverá incluir a expressão atendimento emergencial no campo assunto, um breve texto explicando a situação, além de documentos que comprovem a emergência, como, por exemplo, atestado médio. A pertinência dos pedidos será avaliada caso a caso pela autoridade consular, que definirá dia e hora para que o cidadão compareça ao consulado. No interior do consulado será obrigatório o uso de máscaras. Além disso, antes de entrar, os consulentes terão a temperatura corporal aferida e deverão manter distanciamento pessoal mínimo de dois metros. Para mais informações, acesse nossa página web e fique atento às publicações em nossas redes sociais. O Consulado Geral do Brasil em Miami agradece a compreensão e o apoio que vem sendo manifestado pela comunidade brasileira durante esse momento difícil para todos nós.